Música Voltamos agora pro último bloco do Underground O Underground hoje que recebe o pessoal do Kid Cuba Lá de São José, banda de rock'n'roll Eu queria saber de vocês, assim, das músicas próprias Quem compõe mais as letras, vocês compõem junto Como que funciona? Tanto faz, é do Eduardo Furlan Que é o guitarrista que não tá mais com a gente Ele trouxe tudo pronto, a melodia A gente só deu uma lapidada e a música ficou pronta Agora só, foi a composição minha E foi bastante, eu escrevo bastante E às vezes pinto alguma coisa na cabeça Vou pegando fragmentos do que eu vou escrevendo E monto uma música E a gente tá pra trabalhar também Porque o Maurício já tem um CD de música Que ele já tem gravado em voz e violão Que a gente não tá tendo muita pressa Pra fazer as coisas próprias Mas mesmo assim pra não ficar que nem a gente tá falando curve uma da outra Então a gente tá tentando fazer coisas bem distintas Sem fugir do nosso som E agora a gente já tem um site, já tem letras A gente tá trabalhando algumas músicas E deve estar mais uns um ou dois meses E já saindo mais alguma coisa nova Isso é legal também pra cortar a ideia de rótulo Que precisa ser rotulado de alguma coisa A gente procura fazer os sons bem E não fazer curve da gente mesmo Um negócio bem dependente de uma coisa da outra Pintou uma ideia Agora o guitarrista que tá com a gente O Leonardo já trouxe um anúncio Já trabalhando em cima dela também Então a gente pega não só um compõe Não só um faz música A gente trabalha todo mundo junto Pra todo mundo colocar alguma coisa diferente Pra não ficar na mesmice e não ganhar rótulo Eu mesmo pra você ter uma ideia Eu tenho duas músicas gravadas por artistas aí do mercado Um é ser tenejo E o outro é o meio de bebê Pra você ter uma ideia, né? É uma coisa bem variada, né? Vocês também não tentam se prender em nada Não, ó A gente é só rock A gente é A gente, por exemplo, se eu chegar no Eu vejo muita gente falando Ah, tem gente eclético Que pá E parece que tem medo de falar Que gosta só de rock Eu A gente basicamente é rock É só em Que nem Tem as letras O Malice fez Foi gravado, beleza Mas a gente é Vamos fazer um arranjo de rock E é muito grave, entendeu? Vamos rock essas músicas E vocês são uma banda experiente já Tem bastante tempo de estrada aí De shows E qual a diferença que vocês notam assim De uma banda já experiente Pro começo da banda Ou até mesmo pras bandas novas que surgem agora Como é que é ter músicos já mais maduros na banda? Ah, o bom é que a gente Já não teve mais surpresa, sabe? Às vezes a gente vai tocar sexta Quarta-feira é um lingo a deu problema A gente se vira e manda a bala E tem insegurança pra subir no palco E manter a pegada Quando o batera não pode A gente, a percussão vai pra batera E quando falta guitarra solo A gente manda sozinha na guitarra Então a gente lida muito melhor com surpresa E o legal é que esse processo é degradativo No começo De qualquer banda Da gente também, né? Essa insegurança Esses problemas Um membro que não pode tocar naquele dia Nossa, é uma tragédia Aos poucos Você vai ganhando cancha de show Isso que é legal A gente sempre faz A ideia é nossa semana sim Semana não fazer um show Mas tem mês que a gente faz isso Todo final de semana A gente tá fazendo show E essa quantidade grande de shows Faz com que você tenha uma manha Que é muito importante E essa manha também se traduz Depois em estúdio Pra gente fazer a gravação De as músicas próprias É, gravação de música própria Vocês tem até mais uma Que tá aí pra sair Lua, né? A música já tá Em décadas Em ordem Vocês já pensam assim Tem bastante outras composições Pra gravação de um CD Já? O Maurício Quantas músicas tem no seu CD lá? Ah, tem oito músicas Eu tenho Feito Escritos Eu tenho umas 40 Tem bastante coisa Feito Tem umas Umas 5 Ou 6 Já Quase Só precisando ensaiar E A gente Só que a gente Como eu falei A gente não tem pressa A gente quer fazer um negócio legal Como a gente Faz A gente não tem uma Não tem ninguém apertando Uma gravadora Não tem nada A gente faz Tá legal A gente solta Não tá A gente descarra A gente já começou a fazer Duas, três músicas E a gente joga no meio Não tá legal Não vamos forçar Volta Recurpa Mas de novo E agora a gente tá saindo Como é legal Então a hora que a gente vê Que o negócio vai vingar Vai dar certo A gente não força Vamos fazer dez minutos Só pra dizer que tem música Nossa Ou a gente faz um negócio Que a gente curte Tem prazer em ouvir Ou a gente não faz Então a gente faz um processo Bem calmo Você falou Maurício falou sobre O público cantar junto Gratificação O público cantando Músicas próprias Nesse tempo de estrada E um show que marcou Assim a banda Que vocês sempre se lembram Pô, esse show aqui Marcou É É difícil Porque a gente faz Todo final de semana Tem final de semana Que a gente toca até duas vezes Tem dia que a gente faz Dois shows Então já aconteceu isso E o que surpreendeu A gente tocou no motoclube Em Taubaté Foi em agosto Foi E o giro de pessoal Na festa Foi de umas três mil pessoas Então na hora que a gente Tava tocando Devia ter pelo menos Umas setecentas pessoas Passando Parado E você fica todo mundo pulando Gritando topando Nossa Foi bem legal Foi bem legal Como surgiu a ideia De montar os vídeos Como que vocês Paravam Começaram a fazer Dessas músicas Como é que foi Que surgiu Então Os vídeos começaram Agora dos Três a quatro meses Que eu peguei Falei que tava faltando Alguma coisa Daí eu peguei Eu mesmo Fui com a cara coragem Comecei a mexer No computador Comecei a me aprender E foi na raça E acabou ficando Muito melhor do que eu esperava O pessoal gostou Pra caramba Daí até descobriu um negócio Que eu nem sabia Que eu sabia fazer Eu fiz E ficou legal Achei Que o mundo curtiu E agora eu dissei No negócio Eu acho que eu Vou estar sempre pausando Eu gostei da ideia Falei Eu não Jogando confete Mas eu gostei Dos videozinhos E já surgiu A ideia Pra música Lua Já Já parou Já tem Ah do vídeo Do vídeo Não Eu acho que eu Funcionei Nesses dois vídeos Foi muito Impulso Deu uma luz Vamos fazer isso aqui Então primeiro Eu acho que a música Existindo Daí você começa A ter ideia Do vídeo Primeiro tem que ter a música Mas já é uma coisa Que vocês tem em mente Assim Pô Vamos lançar Tal música Já vai viver Quando a gente fez esse show Em tal baté E eu vi os vídeos E eu falo Pô Isso aqui tem que Tem que empemporar Porque a energia Tava muito grande Lá E o negócio pegou fogo Falei que isso aqui Tem que registrar legal Com a música Exatamente Ao público Clama a banda No palco Nossa Eu queria que vocês falassem Um pouco mais Sobre essa energia De público Como é que foi Assim A diferença De um primeiro show De repente Daquela ansiedade Do subir no palco E de um evento Com 3 mil pessoas Em dia Esse evento Esse projeto Que a gente participou Por essas bandas A gente começou A ficar Assim Uma banda Bem conhecida No projeto Às vezes a gente Ia tocar com o cara Assim Que tal banda Vai tocar Às vezes o cara Vai tocar muito mais Que a gente Só que na hora Do show A gente Eu acho que a gente Consegue pôr fogo No negócio Do cara Porque A gente tem uma pegada Legal A gente empolga Pula bastante E eu acho que a gente Consegue passar isso Para a galera E na hora que o show Nosso está rolando A galera ferve Uma vez Isso a gente pode falar Que sem medo A gente consegue Então Uma vez A gente estava Em uma casa muito grande Que chamava Resolution Na época Uma casa de mil pessoas E eu me lembro A gente fez Cinco bis O pessoal pediu Cinco bis Eu me lembro Que o cara da mesa Ficou pé da vida Porque já era Umas três e meio Quatro horas Na manhã Uma quinta-feira E o pessoal pediu Cinco bis Então isso é uma coisa Que a gente não fala Que é pra Mas é muito legal Sabe Essa troca de energia E isso é gratificante Eu queria que vocês Passassem para a galera O contato de vocês Onde que a galera Pode achar as músicas De repente Alguém que após Vocês quiserem agradecer O Orgut nosso A gente coloca a banda Aqui de Cuba Eu acho que só tem Só tem a gente E tem o nosso site oficial Que é o www.kidcuba.com.br Tem mais uns É por exemplo A gente recebe Apoio da Tracha Rock O Alessandro É um cara Que faz as nossas camisetas O Daniel Fez esse logotipo Que está na camiseta dele O Diego Logotipo bem legal A gente queria agradecer Também o Beto Gomes Que é o cara Que começou esse projeto Por essas bandas É um radialista Muito legal Que dá muito apoio Para a região E eu queria agradecer Também o Vale Paraibano A Suzane Carvalho Que ela faz bastante Entrevistas com a gente Dá um apoio Muito legal para a gente Valeu pessoal E mais Pace Você colocou Mais Pace Mais Pace Poco no P3 Tudo isso aí O que de Cuba Acho Tá certo Então Obrigado Marcel Valeu Obrigado Maurício Valeu Patrick Obrigado Muito sucesso aí Para vocês Continuem forte Lá em São José Manda um abraço Para o resto do pessoal Da banda Tá certo Fazerzão receber vocês aqui É isso aí galera Termina agora Mais o Underground Hoje a gente recebeu Aqui de Cuba Pessoal lá de São José A gente se vê Numa próxima Abraço A vida inteira Baby Pra me devorar Pra me devorar A vida inteira É isso aí A vida inteira É isso aí A vida inteira